Gente, agora é a vez da Jéssica contar. A Manu pegou só sete. Um. E a Jéssica? Dois. Vai pegar quantos? Por que você tá jogando dentro da piscina de novo? Dois. Ah, se ela tá jogando dentro da piscina eu posso pegar. Três, pode não. Quatro. Cinco. Seis. Desafio acabado, tá? Sete. Ela já pegou mais que você, Manu. Dez. Eu ganhei! 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 A Manu vai embora. Manuela. Vai embora. Vai embora. Manuela. Ó, ó, ó. Manuela, você perdeu, Manuela. Eu vou ligar pra sua avó, pedir pra você ficar lá. Vai embora. Vai embora.